Olá, labrasucada de plantão! Beleza? Aí ó, comprei mais um Explorer Essa aqui é 2013, completaça Tô aqui tomando água Pra poder hidratar, porque tá um calorzão Vou mostrar a bicha pra vocês aí, ó Chegou, daqui a pouco vou fazer o vídeo review dela aí Oxoneira! Essa aqui é completa de tudo Essa eu não fui buscar não Mandei vir porque comprei ela, lavei de longe Aí, o que vocês acharam? Hã? Bonito ou não é? Vou fazer o vídeo review pra vocês E mostrar daqui a pouco no canal Um abraço!